Sabadão de ofertas e aqui no Aquitem, pelo SBT Amazonas, nós estamos aqui no Templo Sagrado da Construção e da Reforma. Sabe onde é que fica? Sabe onde é que fica? Pessoal, Castelinho Materiais de Construção aqui na Grande Circular. E falando em coisa boa, gente, nós temos aqui vários convidados de uma das maiores empresas de táxi do norte do país. Eu falo de golfinho, rádio táxi. E no programa de hoje tem shop dos pneus multimarcas aqui no Parque 10, com o melhor custo-benefício pra você e com certeza com super atendimento. No programa de hoje tem shop dos pneus multimarcas. Ahá, olha, você que tá cansado, você de Manaus aqui no interior, tá cansado de correr pra cima e pra baixo, atrás de suprimento pra sua impressora, pro seu escritório, produtos pra montar um pequeno negócio, por exemplo. Ah, para com isso, vai. Local certo com certeza é Manauara, suprimentos em seis endereços. Pessoal, nós chegamos na época do ano mais esperada por muitos, o Carnaval. E o Carnaval em dia, né, com o corpo em forma, é muito melhor. E no programa de hoje do Clima de Carnaval tem BMC Tintas e você vai saber tudo sobre as vendas externas que estão bombando. E pessoal, olha, cá entre nós, viu, o melhor preço de Manaus é aqui na BMC Tintas. Se você andar por aí nesse Carnaval de carro velho ou de ônibus, ah, para, vai, moto é perigoso, nada contra as motos, mas, ó, né, carro muito mais seguro, muito mais gostoso. E nós estamos aqui no local que você encontra o melhor custo-benefício pra sua vida, via Marconi. Fiat é aqui. E a gente começa o programa de hoje assim, nesse clima gostoso, falando de coisa boa. E falando em coisa boa, gente, nós temos aqui vários convidados de uma das maiores empresas de táxi do norte do país. Eu falo de golfinho, rádio táxi, num clima muito especial de hoje. Trouxeram aqui só os melhores. Tô brincando, lógico, toda a equipe golfinho aí é realmente incrível. Seu nome? Romero Zane. Ô, senhor Romero, quanto tempo de casa? 17 anos. Golfinho é golfinho, né? Golfinho é golfinho, o melhor é a frota de Manaus. Rapaz, só tem carro, gente, só tem carro bonito, né? E gente bonitona assim como o senhor Romero, que tá bonitão demais. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha só, tem outro parceiro aqui com a gente também, tudo bem? Teu nome? Ricardo. Ricardão, ó, o Ricardo é o nosso galã de hoje. Tudo bem, Ricardo? Tudo. Quanto tempo de casa aí? Um ano e quatro meses. Olha que bacana. Como é que trabalhar na Golfinho? Ah, é uma satisfação muito grande, né? Graças a Deus é uma empresa de qualidade, de nome no mercado e os carros novos pra atender os nossos clientes, né, Golfinho? Carros novos, todo mundo muito bem, aparente, não é isso mesmo? Nosso cliente merece sempre o melhor e a Golfinho sempre traz o melhor, né? Com certeza. Inovação, tecnologia? Rapidez, qualidade e segurança nos serviços. Olha, o Ricardo que tá, né, tá por dentro de tudo. Vem cá, olha aqui, gente, quanto carro bonito, quanto... Olha, pensou em táxi, pensou em Golfinho, Rádio Táxi. E ele tá aqui do meu lado agora, né? Tudo bem, seu nome? Isaías. Você é o Isaías, nosso motor, há quanto tempo aqui na casa? Eu sou um dos fundadores. Olha que bacana. Sete anos de casa, com muito prazer, que dá dando continuidade na economia da família e na educação da minha única filha. Percebi que o senhor tem um carro aqui, que é um dos carros mais, né, mais bonitão aqui do pedaço, rapaz. Que carro é esse aqui? Esse é o Línea da Fiat, o Absolute, foi um dos melhores da frota, né? Então hoje nós estamos aqui, trabalhando no Amazonas, dando continuidade nessa vida, nessa cidade maravilhosa que nós estamos aqui, nessa quintura gostosa, entendeu? Do lado de bons amigos e de um profissional como você, que tá numa rede que tem qualidade no Amazonas. Obrigado, obrigado. Olha, eu tô muito feliz porque aqui nós reunimos a Nata, a Nata, viu gente? A Golfinho tem, lógico, a maior equipe de Manaus, a maior frota de Manaus, um atendimento, você pode ligar agora, tá aqui o telefone de contato, aqui embaixo você liga, pede seu táxi. Eles vão pegar você com todo carinho, com todo amor, com um super atendimento, com profissionais como esse rapaz lindo, maravilhoso, que tem a minha idade. Só há 17 anos ele tem de casa, meu amigo, é a minha idade, é a minha idade. Agora falando, gente, falando em tecnologia, em coisa boa, eu vou conversar com ele, que também é um dos fundadores, na verdade nosso diretor-presidente, doutor Marcelo. Grande Marcelo, tudo bem? Tudo bem, uma boa tarde a todos os telespectadores do SBT TV em Tempo. Estamos aqui nesse cartão postal de Manaus, no Teatro Amazonas, com a nossa frota aqui para apresentar para os nossos clientes. Estamos há 17 anos na cidade de Manaus, prestando relevantes serviços à sociedade manauara. E também, já estamos também com a expansão da região metropolitana, prestando serviço nas viagens intermunicipais também. E agora o lançamento do novo aplicativo. Olha, isso tem sido assim, o grande bafafá, o grande fuchico do mês, né? Olha a Golfinho inovando, gente, inovando para coisas boas. Um aplicativo, imagina você pedir seu táxi na palma das mãos, hein? Como é que funciona? É, o cliente pode baixar o nosso aplicativo pela loja do Play Store, está disponível lá. É só botar Manaus, Rádio Taxi, Golfinho e o cliente baixar a praticidade total, entendeu? Vai ganhar já 20% até 30% de desconto. Peraí, 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 meu amigo, desconto é comigo. Desconto é comigo, Marcelo, desconto é comigo. Preço baixo é comigo, meu amigo. 20, pô, de 20% a 30% de desconto? De 20% até 30% de desconto. E os clientes vão ter o carro mais próximo e ele vai ter como visualizar o táxi vindo até ele, em tempo real. Olha que bacana, todos os carros com GPS, então, não é isso? Para a melhor praticidade e, lógico, para a pessoa saber o tempo, falta um minuto, falta cinco, falta 30 segundos, apronta a mulher aí, camarada. O sistema, ele já despacha dizendo o tempo real que o táxi vai chegar. E o cliente vai verificar o veículo chegando até ele em 10 minutos, em 5 minutos, tudo o sistema já dá. Eu acho o aplicativo para iPhone, para quem tem Android, é isso? Isso, está disponível tanto para o iPhone quanto para o Android, smartphone. Olha que bacana, ou seja, na palma das mãos você pede o seu táxi com qualidade, com respeito, que só a Golfinho Rádio Táxi tem por mim e por você. Me diz uma coisa, a Golfinho hoje está em que endereço? Porque são mais de, sei lá, mais de 20 pontos, é isso? É, a gente... Toda Manaus? A gente tem 35 pontos estratégicos em todas as zonas de Manaus, mas a nossa sede fica na rua Luzia Ramos, número 126, no bairro São Jorge. Então, espera lá, eu estou aqui no Coroado, eu preciso de um táxi. Na hora, pede para o aplicativo e se não tiver o aplicativo, eu posso ligar também, não é isso? Pode ligar. 21, 29, 8 mil, o telefone que mais toca no Brasil. Golfinho Rádio Táxi, aqui no Aquitem. Parabéns, obrigado, equipe incrível, carros lindos. Olha, meu amigo, minha amiga, não pensa em outra coisa não, viu? Pensa em táxi, pensa em golfinho, rádio táxi, qualidade, serviço, praticidade e... E segurança, conforto e rapidez. E também você pode solicitar o nosso táxi também pelo Facebook, já tem um botão que você pode solicitar pelo Facebook, tanto o WhatsApp quanto baixar o nosso aplicativo pelo Facebook, já tem um link para você baixar. Olha que bacana, pessoal, aqui no Aquitem tem golfinho rádio táxi. Pessoal, tá chegando o carnaval, né? Esse clima de carnaval, ó, musiquinha, 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 né? Clima de carnaval, ó, lá, lá, ó, ó, meu amigo, minha amiga é o seguinte, ó. Se andar por aí nesse carnaval de carro velho ou de ônibus, ah, para, vai, moto é perigoso, nada contra as motos, mas, ó, carro muito mais seguro, muito mais gostoso e nós estamos aqui no local que você encontra o melhor custo-benefício para a sua vida, via Marconi, Fiat é aqui, pessoal, na principal avenida da cidade, com o melhor preço de Manaus e com certeza com a melhor equipe Fiat do norte do país. E eu falo com ele, o homem que manda tudo e mais um pouco sobre Fiat. Marquito, e aí, meu filho, tudo bem? Boa tarde, Matheus, você é sempre belo, né, cara? Então, rapaz, aqui eu me sinto em casa. Vem, Marconi, meu amigo, você se sente em casa. Aqui tem cafezinho, aqui tem esses caras com atendimento incrível, te tratam super bem. E olha, com certeza, sem sombra de dúvida, você vai encontrar aqui o seu sonho, você vai realizar o seu sonho com o melhor custo-benefício para o seu bolso. Até porque, né, via Marconi, via Marconi. Estamos aqui diretamente da via Marconi, nesse sabadão ensolarado, tá quente hoje, hein, Matheus? Verdade. E a via Marconi preparou um pacotão de ofertas especiais para vocês. Estamos aqui mediante o nosso campeão de vendas. Vem cá, vem cá, meu amigo, minha amiga, atenção. Esse, com certeza, é o carro da sua vida. Esse é o Argo. O Argo você não dirige, você sente, não é isso? Isso, a experiência do Argo é que você sinta o carro, né? E o Argo traz uma boa proposta de custo-benefício. Ele tem motorização 1.0, motorização 1.3 e a motorização 1.8. Agora, cá entre nós, esse carro, ele é qualquer luxo aqui na via Marconi, porque é o que mais vê, ele é campeão de vendas, né? Sim, o Argo já foi eleito a melhor compra pela 4.0, até 50 mil, com motor Firefly 1.0, 3 cilindros, e todos eles têm a direção elétrica já. Direção elétrica e um sistema que é usado também pela BMW, pela Mercedes, pelo lado dos carros importados. Tem o sistema Stop Start, que é um sistema que desliga o motor, quando você para no sinal, e isso gera uma economia até de 15% a 20% de combustível. Olha que bacana, que bom. Nós temos aqui várias cores, pessoal. Nós temos aqui, ó, os clientes sendo atendidos aqui na versão preta. Nós temos ele prata aqui, né? Essa versão prata lindíssima. E nós temos o vermelhão. Esse vermelho é lindo demais, hein, Marquito? Esse vermelho é uma versão esportiva, é a versão HGT. Para a galera que gosta de uma pegada mais esportiva, ele é 1.8, ele é automático e tem 1.8 manual, né? Motor potente com o melhor custo-benefício de Manaus, você vai encontrar aqui. O Argo, gente, é o campeão de vendas e com certeza o melhor custo-benefício para o seu bolso. Para você que quer presentear a esposa, quer presentear o esposo, quer presentear a filha, o filho, fez 18 anos, essa com certeza é uma super pedida. Olha só esse motor, que motor lindo, bloco, o bloco é o contrário, né? É, a Fiat preparou uma fábrica nova só para essa nova linha de motores, que é a linha de motores Firefly. São motores em alumínio, super leve, você olha o tamanho do motor aí, ó. Muito pequeno, isso gera economia, custo-benefício menor. E o motor não precisa trocar com o redentado, Matheus, é corrente de comando. Olha, com certeza você encontra o melhor custo-benefício da sua vida aqui na Via Marconi. Telefone de contato qual é, Marcos? 21, 26, 4444, venha fazer um test drive, sair com a melhor condição, temos taxas e ofertas especiais preparadas para você, mas somente aqui na Via Marconi. Agora, sabadão, hoje, abre... Vem cá, vem cá, vem cá, deixa eu mostrar o negócio pra você aqui, vem cá, vem cá. Hoje, no sabadão, abre até que horas? Estamos abertos até as 14 horas, esperando vocês aqui na Via Marconi. Olha que bacana, pessoal, só entrar aqui pra você entender, só abrir essa porta aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha que qualidade incrível, Marcos, dentro do veículo. O painel dele é incrível, é lindo demais. Tem ali um painel em LED, né, você tem ali todo um acabamento diferenciado, né, desse carro, dessa linha, realmente incrível, que a Fiat trouxe pro Brasil. Sim, a Fiat traz no Argon uma pegada de esportividade, uma qualidade, um encaixe perfeito das peças do painel. Temos uma central multimídia também, de 7 polegadas, touchscreen com bastantes funções, bem moderna mesmo. Um computador de bordo também, que você tem o acionamento pelo volante. Enfim, é um pacote de tecnologia, esportividade, economia, custo-benefício nesse Fiat Argon. Via Marconi, com o melhor preço de Manaus. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, a gente tá aqui num clima tão gostoso. Deixa eu te mostrar, eu tô tão empolgado, olha que interessante. Olha aqui, essa cor preta, atendimento dos nossos clientes ali, tá bombando demais hoje no sabadão. E lógico, quando a gente fala de Via Marconi, a gente fala disso, né, de atendimento de qualidade e um super... Olha o cliente sente, hein, Marcos? Ele já está sentindo, já é a pegada do arco, ele tá entrando, tá sentindo que o banco é bem confortável. É um banco que traz uma pegada muito boa, né, e abraça mesmo o condutor do veículo. Ali o nosso consultor de vendas premium, o Vinicius, é um cara que conhece muito do produto, tá explorando o produto aí. E eu tenho certeza que ele tá gostando da experiência. Com certeza, Via Marconi, Fiat, e aqui, telefone de contato mais uma vez? 21 26 4444. Melhor, custo-benefício pra sua vida você encontra aqui aonde? Via Marconi, Fiat, é aqui. Aqui no Aqui tem, tem Via Marconi. E no Aqui tem, tem sempre as melhores dicas pra você economizar, hein? Agora, um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. E aí